Gente, quer trocar algum imóvel de casa ou até decorar ambientes ainda para o final do ano? Até o próximo domingo você pode visitar a maior feira de imóveis de Santa Catarina, realizada aqui em Joinville. E para dar mais detalhes, está aqui com a gente o organizador da Home Fair, Claudinei Ribeiro. Claudinei, boa tarde! Boa tarde, Maria Estela. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço o convite de vocês. Claudinei, então o que as pessoas vão encontrar lá nessa feira? É uma feira de grandes oportunidades, onde ela pode decorar sua casa praticamente completa. Nós viemos aqui para trazer sempre o que é de melhor dentro da necessidade do momento. E o que tem? Móveis, decoração? O que é? Quando você fala em casa completa, então vamos falar de tapete, sofá, mesa, cadeiras. Então é uma feira praticamente completa. E os precinhos, como é que vão ser? Aí é onde vem a grande vantagem de eles visitarem a Home Fair. É uma feira onde nós estamos trabalhando com os valores reais que chegam a 60% de desconto. Olha só! Legal! E quem está assistindo a RIC ganha desconto também? Nós já estamos com uma ótima tabela lá. Mas eu acredito, se falar, acredito que nós conseguimos sim. É! Legal então, Claudinei. E quais são os horários para visitação? Ela abre às 14h até às 22h, sábado às 10h às 22h e domingo às 10h às 20h. Ótimo! Então dá o teu recadinho aqui para o pessoal e daí a gente parte para a próxima matéria. É! Eu quero aproveitar a oportunidade de chamar e convidar vocês para virem até a Home Fair, onde que é o local nós estamos no Gartin Shopping, no estacionamento, e aproveitar a oportunidade, porque são muitos móveis que nós temos à exposição. E a grande vantagem também é que temos muitos produtos à pronta entrega, que hoje praticamente as lojas não estão mais entregando. Então nós ainda conseguimos fazer o pronta entrega. Ótimo, Claudinei. Muito obrigada pela sua presença, ter vindo até aqui. E sucesso na sua feira lá! Amém! Eu que agradeço mais uma vez, Maricela. Oi!